Boa noite a todos, queridos companheiros de jornada. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a fonte de conhecimento para a nossa evolução, ou seja, o Evangelho. Segundo Emmanuel, não existe outra referência tão completa, tão profunda quanto o Evangelho. E a doutrina espírita, através do respaldo que ela nos oferece, através do estudo prévio do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, para entendermos o Evangelho, nos recomenda Emmanuel que não tem nada melhor do que esse conhecimento para que nós peguemos o caminho da evolução. Como o Espiritismo é uma ciência e é uma filosofia, nós entendemos que a filosofia como busca de conhecimento e a ciência como fonte desses conhecimentos ou com as possibilidades científicas para a busca desses conhecimentos, nós nos permitimos conhecer a evolução do cristianismo também através de outras fontes. E nós pegamos um livro de um pesquisador espírita chamado Hermínio Miranda, que é bastante conhecido, que através de uma pesquisa em 52 livros sobre a vida de Jesus, ele chegou à conclusão que o cristianismo, por incrível que pareça, ainda é uma mensagem esquecida. E nós, espíritas, que temos todo o conteúdo, o extrato deste conhecimento através do Evangelho segundo o Espiritismo, nós ainda passamos ao largo daquilo que realmente a vida de Jesus, os seus exemplos, nos sugere como padrão evolutivo para a humanidade. Quando nós estudamos o Evangelho e aplicamos aquilo que Paulo de Tarso recomendava, que nós devemos conhecer, a informação pelas entrelinhas, que a informação não está nas linhas, está nas entrelinhas, que é o entendimento daquilo que nós estamos lendo. Podemos chegar até quase que ao atrevimento de contestar aquela frase que se diz que o Cristo morreu na cruz para nos salvar. Primeiro que ele não morreu, Cristo continua vivo. E segundo, que ele foi crucificado não para nos salvar, ele foi crucificado porque ele ensinou o caminho da salvação para nós através da sua vivência. E esse ensinamento que ele nos passou contrariou os interesses da época, do Sinédrio, dos doutores da lei, e, portanto, ele foi condenado, inocentemente, mas condenado, pela pena mais drástica que havia naquele tempo, que era a crucificação. Essa é a entrelinha desse conhecimento. Onde muitas vezes as pessoas acham que, como essa frase, morreu na cruz para nos salvar, então eu estou salvo, posso levar a vida que quiser? Isso parece aquelas vendas de bulas papais, quando dizia, você tem tanto tempo em função da contribuição que você deu, você pode levar a vida que você quiser, que você não vai para o inferno. Eu até esqueço o nome dessas bulas. Indulgências. É isso aí. Então, se nós pegarmos essas histórias todas, nós vamos ver o quanto nós estamos longe de uma realidade que hoje está à nossa disposição e que nós devemos buscar esse conhecimento para aplicar, para que realmente possamos aproveitar a vinda do Cristo aqui entre nós. Porque se simplesmente acharmos que já estamos salvos porque o Cristo foi crucificado, nós não estamos fazendo absolutamente nada. Nós estamos aproveitando de uma coisa que quase que venderam, entre aspas, para nós como uma ideia. O que nós temos que fazer? Conhecer exatamente o que foi a vida de Jesus aqui entre nós. E a vida de Jesus entre nós, como disse Emmanuel, e que eu vou repetir, é no Evangelho que nós encontramos toda a síntese do que ele fez, do que ele nos orientou, do que ele nos disse, inclusive, com relação ao seu jugo que é suave e o fardo é leve. E quando nós entendemos o Evangelho, que não é dos espíritas, mas é o Evangelho de Jesus, segundo o entendimento doutrinário espírita, nós vamos ver que praticarmos aquilo que Jesus nos recomendou não é absolutamente nada complicado, nem difícil, nem dolorido e nem custa caro. É apenas uma questão de adoção de um estilo de vida com relação ao entendimento de quem nós somos. E aí nós entramos com as entrelinhas do famoso quem somos nós. Quem somos nós? Como é que nós queremos viver se não sabemos direito nem quem nós somos? É o conheça-te a ti mesmo. Nós temos a noção exata da nossa imortalidade? Nós temos a noção exata de que nós somos espíritos? Temos essa noção exata de que somos filhos de Deus? E por aí, este conhecimento vai nos aliviando na medida em que nós nos aproximamos da espiritualidade, nós vamos entendendo toda essa condição que Jesus nos recomendou para que nós tenhamos uma vivência na materialidade e também na espiritualidade. Essa ideia nossa de imortalidade, nós temos que entender o seguinte, se somos espíritos que estamos vivendo uma experiência reencarnatória, nós somos espíritos. E é de lá que viemos e é para lá que nós vamos voltar e não vai demorar muito. E alguns, como nós aqui, mais depressa do que vocês imaginam. Porque o que são mais 10 anos, 20 anos, numa eternidade? Então, nós temos que conviver, inclusive, não pensando na morte, dizer, não tenho mais nada para fazer, mas não é pensando, mas tendo a consciência. Porque é através dessa consciência da nossa imortalidade é que nós temos razão para algumas modificações na nossa vida que implicam em desapegos, em situações até de aliviar a nossa ansiedade, de aliviar a nossa... Qual é a doença da moda agora? A depressão. A nossa depressão. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados com coisas que nem vão acontecer. Aliás, que até já aprendemos a não ter mais pré-ocupação. por que se preocupar antes das coisas acontecerem? Eu tenho um amigo que usava uma frase muito boa quando a gente ia conversar com ele sobre alguma coisa que estava acontecendo, ele disse, olha, eu não vou ao encontro dos problemas, deixe ele chegar primeiro. Quando nós entendemos isso, porque muitas vezes o que a gente fica fazendo? Já não chega às nossas necessidades, nós ficamos procurando na vida dos outros. queremos saber o que se passa com um, o que passa com o outro, o que passa com o outro e não cuidamos nem de nós. Veja, isso que eu estou falando, se nós estudarmos o Evangelho, nós vamos perceber que ali tem muitas lições e quase que sintetizadas em pequenas frases que vão nos orientar, seriam as máximas da nossa vida. Então, nós vamos ver o seguinte, esses desafios para a vivência do Evangelho, eles são muito leves e quando nós percebemos que nós estamos aprendendo isso e internalizando, a vida para nós vai se tornando muito mais suave, muito mais tranquila. Nós vamos ver que certas coisas que a gente tinha grande preocupação não justifica, elas já passaram. Ou então, com relação a como nós nos sentimos, o Evangelho nos dá a orientação, a calma, a tranquilidade. E gostaria de conversar um pouquinho também sobre, não só o estudo do Evangelho, que é muito importante, mas sobre um bom momento para fazermos o estudo do Evangelho, que é através do Evangelho no Lar, que foi o tema das palestras da UZ do mês passado, mas que ele está diretamente ligado ao tema de hoje, porque para nós enfrentarmos os desafios para a vivência do Evangelho, nós temos que conhecer quais são esses desafios, que na verdade são muito mais encaminhamentos do que desafios. E o Evangelho no Lar nos dá oportunidade do estudo da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus, juntamente com aqueles que estão mais próximos de nós, que é a possibilidade do estudo do Evangelho com a família. E, a partir daí, nós iniciamos uma prática conjunta. Se nós fizermos isso quando os nossos filhos são crianças, eles já vão crescer assim, conhecendo, aprendendo, já motivados. se não tivemos essa oportunidade, comecemos na oportunidade que tivermos. E, a partir daí, esqueçamos o passado, façamos como Chico Xavier recomendava, cada dia nós temos um caderno com uma página nova, o que escrever nela é responsabilidade nossa. Há sempre um momento para um recomeço e tornar um novo fim. Por aí, então, conhecendo o Evangelho, na convivência com os nossos próximos mais próximos, segundo as recomendações de Jesus e, principalmente, os seus exemplos, nós vamos percebendo que as coisas vão ficando mais suaves, as comunicações já não serão tão intolerantes, as nossas conversas, as nossas cobranças, nós vamos nos tornando mais calmos, nós vamos nos tornando mais curiosos para saber mais sobre o que que está nos transformando para uma vida que eu estou gostando mais, que eu estou me sentindo melhor e aí eu estou despertando em mim a vontade de aprender que é a melhor proposta para evoluir, porque o próprio Emmanuel já nos disse que a evolução tem as duas asas, é o amor e o conhecimento, amai-vos e instrui-vos. Não adianta só amar, é importante? É importante, mas se eu não tiver o conhecimento, o que vai ser a base para o meu amor? Porque muitas vezes o amor tem um preço alto e se eu não tiver uma base de conhecimento para suportar certas situações, controvérsias ao amor, eu não vou suportar. Então eu preciso ter um conhecimento. Agora, o que adianta eu ter um conhecimento, ser um erudito, se eu não sei fazer nada com relação a amorosidade na minha vida ao próximo ou a nós mesmos. Então isso é inseparável. As asas da evolução são o amai-vos e instrui-vos. Isso tudo nós vamos aprendendo quando nós estudamos o Evangelho, praticamos o Evangelho. E isso é o que é chamado aqui como desafio para a vivência do Evangelho. Que o conhecimento que internalizamos, ele passa a ser uma vivência natural. onde as nossas atitudes passam a ser naturais. Elas não exigem de nós nenhum esforço para que nós possamos nos modificar. E vejam bem, se também, como disse Emmanuel, que a maior caridade que se possa oferecer à doutrina espírita é a sua divulgação, quer saber a divulgação importante que podemos fazer? É pelo nosso exemplo. não estamos falando na nossa perfeição, porque se eu for falar imperfeição aqui, eu tenho que falar na minha imperfeição, como de todos nós. O dia que não formos imperfeitos, nós não estaremos mais por aqui. Mas mesmo com essa imperfeição nossa, nós temos algo para doar para alguém. E na medida em que eu melhoro, eu posso ser um divulgador da doutrina espírita através do meu comportamento. e nós vamos vendo que pequenos atos já justificam, porque nós estamos numa situação ainda de uma humanidade tão atrasada nesse sentido, faltando tanto para evoluirmos que qualquer coisa que você faz de diferente que seja bom, você já passa a ser notado, pessoas já passam a conversar com você, já vêm orientar-se. Nós vemos isso quando você faz um atendimento fraterno, as pessoas que ouvem, as perguntas que são feitas, as dúvidas que tenham, elas são tão pequenas que nós vemos o quanto que falta do mínimo do estudo, do conhecimento que a doutrina espírita nos passa. E veja, a oportunidade que nós estamos tendo, o espiritismo tem 160 anos, é quase contemporâneo nosso, se nós pensarmos que o cristianismo já tem 2 mil anos e até hoje a humanidade não assumiu o cristianismo. É o que está dito aqui. Essa mensagem foi esquecida do cristianismo, porque ela foi tão deturpada com tantos interesses que acabou chegando entre nós ainda de uma forma, poderia dizer, quase que artificial, porque ainda se coloca questões ou informações diante de uma fé cega que é praticada pelo povo. Enquanto que a doutrina espírita que nos traz um conhecimento com base científica, com base de conhecimento, de estudo, ele nos traz a fé raciocinada, porque essa fé é que nos dá o suporte para a nossa evolução. Essa fé raciocinada, ela é conseguida através do conhecimento, porque o que eu estou dizendo, o que outros dizem com relação à doutrina espírita, não é porque lhe foi dito, é porque se essa pessoa procurou pesquisar, procurou se interar, procurou, inclusive, contestar para realmente buscar o caminho da lógica, é ali que nós vamos ter a certeza dos fatos que nos dão esta convicção de fé, porque a fé ela tem que ser convicta, ela não pode ser uma fé cega, eu acredito nisso porque me falaram, não, eu não acredito, eu sei que é assim, porque eu fui fundo e para mim a lógica é essa, e isso me satisfaz, essa é a minha verdade, me faz bem, sou feliz assim, e por aí vai, se eu posso contribuir, se eu posso compartilhar, eu estou praticando aquilo que Jesus recomendou quando ele falou na luz da candeia, veja que a todo momento que nós vamos dando uma varredura na nossa vida, nós vamos encontrando esses trechinhos do evangelho que nos confirma os posicionamentos que nós assumimos, nós não precisamos ser eruditos, de vir recitar textos completos, números de onde aqueles textos são encontrados, isso é importante, isso tem pessoas que gostam, são estudiosos, pesquisadores e tudo mais, mas para a nossa vivência, o que nós precisamos é a essência daquele conhecimento, a essência daquela informação, repetindo, se nós queremos seguir o Cristo, temos que ter a certeza de que o fardo é leve e o jugo é suave, não serei cobrado de nada, eu tenho toda a liberdade, quanto vale o meu livre-arbítrio que eu posso fazer o que eu quero, Paulo dizia, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, com o conhecimento eu vou ter a capacidade de decidir o meu livre-arbítrio num momento em que eu tenho que tomar uma decisão, o que é bom para mim e o que deve ser evitado, com esse conhecimento o livre-arbítrio é muito melhor utilizado e esse conhecimento vai trazer para mim sempre a tranquilidade e a certeza das minhas atitudes, das decisões que eu tomei, veja, tudo isso está ali no Evangelho, quatrocentas e poucas páginas, como se a gente estivesse aqui com uma grande dificuldade de estudar uma Bíblia com vinte e oito volumes e mais não sei quantos das livros, gente, a coisa é simples, o conhecimento da nossa vida é singelo, é pequeno, mas ele é profundo e o que nos recomenda é que nós pratiquemos aquilo que o Cristo nos deixou como modelo. Imaginemos hoje se nós não tivéssemos o Cristo como modelo, o que seria da nossa existência? Pensa bem, de repente acorda de manhã e diz assim, ó, Jesus não existiu, Deus não existe, nós estamos sozinhos nesse planeta, nesse universo e eu estou aqui fazendo o quê? Tanto quanto uma formiga? Será que a formiga pensa desse jeito? A formiga, se não pensa, pelo menos ela tem uma certeza de que ela não foi criada por alguém, ela não está como nós, não vou entrar nesse mérito aí porque também não tenho como conduzir isso, mas nós somos espíritos criados por Deus, somos seres inteligentes no universo, criados simples e ignorantes, destinados a sermos perfeitos. Agora, como somos ignorantes, mas somos inteligentes, precisamos buscar o conhecimento para colocar na nossa inteligência, para melhorar o nosso raciocínio, a nossa capacidade racional. E aí, diante de qualquer fato que se apresente para nós, na medida que nós tivermos conhecimento, nós vamos ter muito mais capacidade de solução, de resolver de encaminhar situações que se nos apresentam. Eu queria também falar sobre a questão dos cursos que estão disponíveis, porque nós temos um espiritismo, como eu disse, de 160 anos, em que nós somos privilegiados de tê-lo hoje à nossa disposição em todos os meios de comunicação possíveis. Como ali, por exemplo, na internet, quem não pôde vir pode estar lá com seu computador, seu celular, assistindo. Vocês que puderam vir aqui, os nossos companheiros que estão participando hoje de um encontro aqui em Ribeirão Preto, também, o Conresp, enfim, aonde hoje você quiser aprender espiritismo, tem rádio, programa, jornal, enfim, os livros, e só não aprende quem não quer e não precisa gastar dinheiro. Está tudo disponível, não dá para comprar o livro? Pega na biblioteca. Pode ficar acompanhando o Facebook o tempo inteiro, vai lá, 15 minutos, no YouTube e assiste uma palestra de 15 minutos e você vai ter lá um conhecimento. Isto é o aprendizado para você fazer a vivência do Evangelho, porque você vai viver o Evangelho na medida do conhecimento. E é isso que nós precisamos. Que o próprio Pestalozzi dizia que ele não queria ter alunos, ele queria ter discípulos, porque aluno tem que ensinar, o discípulo, a proposta dele era despertar a vontade de aprender. É o que nós temos que despertar em cada um de nós, a vontade de aprender, para colocar o conhecimento na nossa inteligência, para facilitar as nossas tomadas de decisão no momento do nosso livre-arbítrio. Então, tudo isso está disponível, os cursos que as casas espíritas proporcionam. Nós temos tempo para tantas coisas que são importantes, porque nós não podemos viver sem uma diversidade, sem um contato com o mundo, mas será que é muito difícil? Por exemplo, quanto tempo é o Evangelho no Lar, que é um aprendizado que fazemos em casa? É 20 minutos, 30 no máximo, não deve passar disso. Não é sessão espírita, é estudo do Evangelho no Lar. Uma vez por semana, ir a um centro espírita que tem lá um curso que é de uma hora, uma hora e meia, e uma vez por semana, e vai, não importa que vai durar três anos, naquele dia da semana eu vou lá e aprendo mais um pouquinho. Ao invés de ficar lendo livros inconvenientes, eu não posso ter um livro espírita que possa me acrescentar alguma coisa. Comece, por favor, com as obras básicas. Não somos contra romances, essas coisas, mas é muito importante que nós aprendamos a começar pelo começo. Porque é o conhecimento da doutrina pelas obras básicas é que nos dá essa base para quando nós lermos o Evangelho, termos um entendimento do que foi a presença de Jesus na nossa Terra. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro? Primeiro é o livro dos Espíritos, segundo os médios e o terceiro o Evangelho. Porque a partir dos dois primeiros nós vamos ter uma capacidade maior de interpretação do Evangelho. E assim nós vamos, na medida do conhecimento, nós vamos internalizando. Isso vai fazendo parte da nossa capacidade racional, vai para a nossa inteligência. Por que recomendamos a leitura das obras básicas antes de ficar lendo tudo quanto é livro por aí? Porque nem todos os livros são espíritas. Tem muitos livros que são espiritualistas. Nós queremos conhecer a doutrina espírita, porque é ali que está contido o Espiritismo. Não é que não devemos ler outros livros, isso fica a critério de cada um. mas o conhecimento das obras básicas nos dá o discernimento para nós escolhermos o livro que vamos ler. Ou aceitarmos ou não a proposta do autor daquele livro. Porque às vezes vem algumas coisas que não batem muito bem com a base doutrinária espírita. E nós temos que ter esse conhecimento para nós não aceitarmos. porque vejam bem, o Espiritismo é espiritualista também, mas o espiritualista não quer dizer que seja espírita. Percebe a diferença? O Espiritismo é um, é o que segue a doutrina ditada pelo Espírito, verdade, copilada pela pena de Allan Kardec e a equipe de médiuns que trabalhou com ele. Então veja bem, pegamos bem o Espiritismo e é esse que nós precisamos ter o conhecimento. Queiramos ser espíritas ou não, não importa. Não estamos falando da religião, nós estamos falando do conhecimento das coisas do Espírito. Que Jesus recomendou que nós deveríamos ter o conhecimento das coisas do Espírito, visto que Espíritos é o que somos. Se nós não conhecemos as coisas de nós mesmos, como é que nós queremos viver, sobreviver? Nós estamos perdidos. Qual é o nosso caminho? Daqui a pouco chega a hora de voltarmos, o que eu fiz aqui? Quando é que eu vou ter outra oportunidade reencarnatória? É uma fila danada lá em cima, vocês sabem disso, ou lá em cima, ou do lado, não sabemos bem onde é, na erraticidade. Então aproveitemos bem, porque a reencarnação, e isso fica muito claro através do Evangelho, é muito importante o aproveitamento dela, porque é aqui que nós temos as oportunidades das práticas daquilo que Jesus nos ensinou e que nós aprendemos estudando o Evangelho, que é a paciência, a tolerância, o amor ao próximo, a prática do amor ao próximo. E veja como as coisas são sutis, como eu disse, da entrelinha, da leitura, quando alguém diz assim, ah, eu amo o próximo, o que você acha? Por que você ama o próximo? É porque eu não faço para o próximo aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim. bom, então você não faz nada para ninguém, você não faz nada para... Qual é o caminho certo? É, faço ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Melhor que eu não esteja precisando, porque eu faço para o próximo. Porque imagina, eu vou tratar de um doente, é melhor que eu trate de doente do que ser tratado como doente. Isso pode parecer até uma dose de egoísmo, mas é para deixar bem claro qual é a situação. Nós vamos tratar de alguém, estou dando de mim, sem necessidade de retorno, porque nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Como aquele nosso irmão do samaritano, que passaram três antes dele lá, religiosos e tudo mais, vendo o indivíduo lá ferido e tudo, e ele foi lá e tomou as providências. Ele não tinha nada a ver com aquele sujeito, ele fez por caridade. Os outros não fizeram nada ao próximo. Não fizeram. Mas aquele fez. Então, esse realmente mostrou que é assim que se faz. E quando aquele doutor da lei perguntou a Jesus como é que ele tinha que fazer, Jesus disse, você sabe, então faça. É isso que temos que fazer. Agora, onde nós aprendemos todas essas interpretações, está tudo lá no evangelho. Por isso, o desafio da prática do evangelho, ela não é difícil de acontecer. É que nós precisamos conhecer. Porque aí nós vamos saber passo a passo tudo o que é importante que nós façamos, mesmo que seja pouco. O quanto nos custa matar a fome de alguém, um atendimento apenas de dizer um bom dia, experimente cumprimentar as pessoas, as chamadas invisíveis. Olha, eles têm estudos universitários já sobre isso. Sabemos quem são os invisíveis. Aqueles que trabalham em certos tipos de atividade onde eles são completamente ignorados. Você entra no shopping, se cumprimenta o vigilante do shopping, que está garantindo lá a sua segurança, o coletor do lixo da rua, você cumprimenta? Não, você o chama de lixeiro. Ele não é o lixeiro, ele é o coletor. Lixeiro somos nós. Nós é que produzimos o lixo. E ele vem tirar a nossa sujeira. Nós falamos bom dia, boa tarde para ele. Ainda quando ele vem trazer o cartãozinho de boas festas, de novo esse cara. São as nossas reações. Eu não chamo naturais, mas a maioria ainda é o que acontece. não é verdade? Então é por aí os invisíveis que nós temos que também aprender. Isso tudo são atitudes evangélicas. Como nós tratamos as pessoas que trabalham conosco. E por aí vai. Gente, o assunto não termina. Porque falar das coisas do Espírito, falar de Jesus, falar desses exemplos que ele nos deixou, nós ficamos por muito tempo. e o nosso tempo aqui já foi determinado que é a hora de dizer boa noite. Muito obrigado a todos pela atenção. Que a paz de Jesus permaneça conosco agora e sempre. 表示 que é o que éador? Por favor, acho que até o seminário. A paz de Jesus apaixonou? Que é o a paz de Jesus Legenda Adriana Zanotto